olá pessoal bem vindos ao canal capuchinhas no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa regata é muito fácil é o pessoal somente com pontos leque e com este fio é muito bonito da ser mas seu fio é é o prisma e nós vamos precisar de um novelo do fio da corda sua preferência existem várias cores é uma tesoura e agulha de dois milímetros é eu estou com as minhas quatro partes já prontas do início da nossa blusa da nossa cava então eu vou iniciar eu vou fazer um outro fio é um fio mais claro para ficar melhor a visualização para vocês e depois nós continuaremos com esse fio é que eu já iniciei as cavas com fio com fio prisma nós temos que fazer é quatro partes igual a essa é frente e costas são vão nós vamos tecer da mesma maneira então para iniciar nós vamos fazer 9 correntinhas vou fazer a laçada inicial e vou fazer 9 correntinhas agora eu vou fazer mais 3 e será o nosso primeiro ponto alto e vou contar mais três da base então vai ser 6 correntinhas na sexta correntinha eu faço o primeiro ponto alto nós ficamos com dois pontos altos um no início da da do nosso trabalho e o outro que vai formar o nosso leque então no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar formando o nosso primeiro leque vou contar três correntinhas da base e na terceira eu vou fazer o segundo leque que são dois pontos altos duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos e aí e aí e aí Ficamos com dois leques pronto, um ponto alto e dois leques já pronto da nossa primeira carreira. E agora, nós finalizamos com um ponto alto, os três, restaram três correntinhas, nós vamos na terceira e finalizamos com um ponto alto. Então, nós vamos iniciar a carreira com um ponto alto e vamos terminar também com um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma por oito carreiras. Se vocês acharem que é necessário fazer mais carreirinhas para o comprimento da alça, vocês podem fazer. Vocês vão medindo em vocês, ou em uma blusa, uma regatinha, para vocês terem uma noção da medida. No meu caso, oito carreirinhas foram suficientes. Então, aqui eu fiz três correntinhas, virei o trabalho, fui direto dentro do leque, dentro da argolinha, e já fiz outro leque. Vou direto na argolinha do próximo leque, sem fazer correntinhas de espaço, e vou fazer mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. E finalizamos a nossa carreira com um ponto alto em cima do ponto alto da base. E aí, aqui eu tenho já duas carreirinhas da minha alça já prontas. Então, pessoal, eu vou fazer a minha, quando eu terminar, eu volto pra gente iniciar os aumentos. Aí, eu vou explicar pra vocês como a gente vai começar a aumentar a nossa cava. Voltei, pessoal, eu completei as minhas oito carreirinhas de dois pontos altos e dois lequinhos. E agora, nós vamos começar a aumentar a nossa cava, a formar a nossa cava. Pra aumentar, é bem simples. Nós vamos fazer três correntinhas, vamos virar o trabalho, vamos dentro da argolinha do lequinho, vamos fazer mais um leque, com dois pontos altos, duas correntinhas de separação, e mais dois pontos altos. Aí, entre um leque e o outro, nós vamos fazer um ponto alto. Observe que eu não estou dando correntinhas de separação. Vou direto no próximo leque, dentro da argolinha, e faço mais outro lequinho. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. E finalizo a minha carreira com um ponto alto, em cima do ponto alto da base. Aí, vamos pra próxima carreira. Faço três correntinhas, viro o trabalho, vou direto na argolinha do leque da carreira anterior, e faço mais um leque. Um, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Naquele ponto alto que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer um leque, é o nosso aumento. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Vamos pro próximo leque, dentro da argolinha, fazemos dois pontos altos, duas correntinhas de separação, e mais dois pontos altos. E finalizamos a nossa carreira com um ponto alto. Então, a partir dessa carreira, a gente já ficou com três lequinhos. Vamos pra próxima carreira, nós vamos fazer aumentos novamente. Eu faço três correntinhas, viro o trabalho, vou dentro do lequinho, da argolinha do lequinho, e vou fazer outro leque. Agora, entre cada leque, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, dentro do lequinho, fazemos outro leque. E... Agora, fazemos outro ponto alto. E dentro do nosso último lequinho, do terceiro lequinho da carreira anterior, nós fazemos outro leque. E finalizamos a nossa carreira com um ponto alto, em cima do ponto alto da base. Então, agora, nós temos um ponto alto no início, e um ponto alto no final. E entre cada lequinho, nós temos um ponto alto. Quer dizer, nós vamos na próxima carreira, nós vamos ficar com cinco leques. Vamos fazer três correntinhas, vou virar o trabalho, e vou fazer leque sobre leque. E onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer mais um lequinho. E onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. E onde eu fiz o ponto alto. E onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer leque. Amém. Terminei minha carreira, e como eu falei anteriormente, ficamos com cinco leques. Ó, agora nós vamos fazer mais duas carreirinhas com cinco lequinhos. Só repetição, não vamos fazer aumentos agora. Amém. Terminei as minhas duas carreirinhas de cinco leques. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aumentos novamente. É, não sei se dá pra ver nesse, esse fio verde, né, é um pouco mais difícil de visualizar. Mais, são duas carreirinhas, né, de cinco lequinhos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. É a mesma coisa que fizemos anteriormente. Nós vamos fazer três pontos altos, três correntinhas. Vamos virar o trabalho, vamos dentro do leque e fazer mais um lequinho. Um, dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Entre cada leque, nós vamos fazer um ponto alto. Terminei a minha carreira, eu fiz cinco lequinhos e entre cada leque, eu fiz um ponto alto. Agora, nós fazemos três correntinhas, viramos o trabalho, vamos direto dentro da argolinha do leque da carreira anterior e fazemos leque sobre leque. E em cada ponto alto que fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer mais um leque. Nós vamos ficar agora com um total de nove leques. Terminei a minha carreira de lequinhos, né, na carreira anterior, a gente fez um leque, um ponto alto, né, leques e entre os leques, colocamos um ponto alto. Nessa carreira, nós fizemos leque sobre leque e leque sobre os pontos altos da carreira anterior. Então, ficamos com nove lequinhos. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras de nove leques. Não vamos fazer mais aumentos, porque esse tamanho é o P e M. Então, vamos fazer mais duas carreirinhas de nove leques. E aí, vamos arrematar. É... E precisamos fazer mais três peças iguais a essa. Eu vou terminar as minhas carreirinhas com nove leques. E depois, volto com o fio, já no fio Prisma, pra gente fazer as emendas. É... Se você quiser fazer uma blusa com tamanho maior do que essa, que é essa aqui, essa quantidade de leques, como eu disse anteriormente, é pra uma blusa P ou M. Aí, você vai fazer mais uma carreira de aumentos. Vai fazer mais uma carreirinha de leques. É... Um leque, um ponto alto. Um leque, um ponto alto. E depois, vai fazer ponto... É... Vai fazer leques sobre leque e leques sobre os pontos altos. Vai terminar com onze leques. E se precisar aumentar mais ainda, aí você vai fazendo os aumentos. Completei as minhas três carreirinhas com nove leques. E agora, eu vou arrematar o fio. E nós vamos passar agora para o fio Prisma. Para dar continuidade na nossa blusa. Bom, pessoal. Já fiz as minhas quatro partes, né? Que correspondem à frente e às costas, né? Da nossa regata. E agora, nós vamos unir essas partes. A última parte que eu fiz, eu não cortei o fio. Não arrematei. Vamos fazer, então, três correntinhas. É... Como se estivéssemos fazendo mais uma carreira. Vamos dentro da argolinha do lequinho e fazemos outro leque. Nós vamos fazendo leque sobre leque até o final dessa carreira. Quando chegar no final, aí nós vamos fazer a nossa primeira emenda. Terminei a minha carreira. Agora, nós vamos emendar a nossa segunda parte da nossa regata. Nós vamos direto dentro da nossa argolinha do lequinho da próxima parte. E vamos fazer um ponto alto. Ó, já emendamos. Então, nós vamos completar o lequinho. Mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E vamos fazendo leque sobre leque até o final da carreira, para podermos emendar a terceira parte. Ó, duas partes já estão completas, já estão emendadas. Agora, nós vamos emendar a terceira parte. Da mesma forma que fizemos quando unimos a primeira com a segunda. Nós vamos fazer um ponto alto direto dentro da argolinha do primeiro leque da próxima parte. Ó, fiz o ponto alto, aí a minha terceira parte já está emendada. Então, vou completar o meu leque com mais um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. E vou continuar fazendo leque sobre leque até o final da carreira. No final da carreira, nós vamos emendar a nossa quarta e última parte. Eu estou com três partes já unidas. E quando eu terminar os lequinhos da terceira parte, eu já vou unir a quarta parte. Vou completar a carreira com os leques. E aí, nós precisamos unir essa quarta parte, a primeira parte, para formar um círculo. Que da agora para frente, nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Para fazer essa união, é bem simples. Nós vamos pegar e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da primeira parte, formando um círculo. Aí, nós vamos ficar com todas as partes unidas da nossa regata. E agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Ó, todas as partes estão unidas. Vamos ajeitar. Vamos ajeitar. Vamos ver como ficou. A alça, no final, nós vamos costurar. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar o comprimento da blusa. Todas as partes estão todas unidas. Então, nós vamos começar agora a trabalhar leques sob leque em carreiras circulares. Até atingir o comprimento que você desejar para a sua regata. Agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo entre os pontos altos, até levar o nosso fio para o centro do lequinho. Vamos fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E dentro da argola, nós vamos fazer mais um ponto alto. Aí, nós vamos ficar com dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos para completar o nosso leque. E vamos trabalhando leque sobre leque. Agora, é só carreira de repetição. Nós vamos trabalhar circular e sempre fazendo leque sobre leque. que não vai mudar nada até o final da blusa. Até atingir o comprimento que vocês desejarem para a blusa de vocês. E aí, quando completar a volta... Nós emendamos, unimos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do próximo lequinho... E caminhamos com pontos baixíssimos entre os pontos altos, até levar o nosso fio para o centro do nosso leque. Aí, iniciamos novamente o lequinho, mais um leque e a próxima carreira. Ficou dessa forma a nossa regata. Eu fiz 53 carreiras, porque eu queria ela mais compridinha. Eu não gosto dela curtinha. Mas aí, fica a critério de cada um o comprimento. Aí, notem também como ficou a cor da blusa, né? Esse fio, ele vai mudando. Nós terminamos a blusa com um verde bem clarinho. Fica muito bonito. Ó, já fechei as alças da blusa. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse acabamento, que é muito simples. É apenas pontos baixos e o ponto caranguejo. Tanto na barra da blusa, como na gola e nas cavas. É o mesmo acabamento. Bem facinho de fazer. Mas, dá um toquinho todo especial na peça, né? É um detalhezinho tão simplesinho, que já enriquece um pouco mais a nossa peça. Eu fiz já a parte de baixo, a barra, já toda a gola. E deixei apenas uma cava para a gente fazer juntos. Eu prendi o fio bem no meio da união ali, das nossas, da cava. Quando começamos a fazer a blusa, lembra que a gente iniciou com um ponto alto, depois dois leques, mais um ponto alto. Então, eu estou fazendo os pontos baixos nesses pontos altos que toda a carreirinha tem. Então, eu pus dois pontos baixos em cada ponto alto. E circulei toda a cava com pontos baixos. Olha só a diferença, onde está sem o ponto baixo e aonde eu já fiz o ponto baixo. Fica bem bonitinho. Completei toda a volta da cava com os pontos baixos. Vou emendar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer o ponto caranguejo. O ponto caranguejo, ele é bem fácil também de fazer, bem simples. Ao invés da gente ir para frente, como normalmente fazemos o ponto baixo, nós vamos caminhando para trás. No intervalo entre um ponto baixo e outro, eu vou introduzir minha agulha, vou trazer o fio para frente e vou fazer o ponto baixo. E assim, eu vou repetindo em cada intervalo entre um ponto baixo e outro, eu faço o ponto caranguejo. E assim, eu vou fazer o ponto baixo. E assim, eu vou fazer o ponto baixo. E assim, eu vou fazer o ponto baixo. Ó, fica dessa forma, ele fica torcidinho, fica bem delicadinho, é um acabamento simples, fácil de fazer. E eu vou terminar de fazer o meu acabamento e já volto para mostrar para vocês como ficou. Terminei, cheguei ao finalzinho, agora nós emendamos com um ponto baixíssimo. E aí, é só arrematar. E está terminada a nossa blusa. Espero que vocês tenham gostado. É, a nossa regata está terminada a nossa regata está terminada e a gente tem que dar uma olhada, né? É, arrematar todos os fios. Mas ficou muito bonita. Eu gostei muito de trabalhar com esse fio, é a primeira blusa que eu faço com esse fio. E espero de coração que vocês tenham gostado. Todas as informações sobre o material que eu utilizei, eu vou deixar no box de informações. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe o seu like. Isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.